Amigos do canal Faça Você Mesmo, através de solicitação no meu canal, a pessoa pediu para que eu demonstrasse para ela como colocar a chapinha no pistão, pois como você compra o pistão ele vem assim, e ele vem essa chapinha aqui, com as garrinhas aqui, essas garrinhas aqui que vai ser a trava no pistão, como vocês podem observar que ele tem uma ranhura aqui, ela vai ser travada aqui, então eu até fiz aqui caseiro mesmo, peguei um cap de 25 de cano de água, coloquei aqui assim, agora eu venho com ela aqui, pego um rolamento usado que eu já tenho, e vou fazer aqui agora, vou dar uma batidinha aqui assim, já entrou aqui ó, como vocês podem ver ela já entrou, se porventura eu precisar travar mais ela, eu venho nessas garrinhas aqui ó, e vou travando ela, mas ela já está presa pessoal, vou tirar daqui agora do meu suporte assim ó, ela já está presa ó, agora é só eu pegar aqui a mola, e começar a montar a lavadora aí ó, pessoal, espero que possa ajudar aquele rapaz que me fez a pergunta, e a muitos outros que visitam meu canal, deixe seu like, se inscreva, para que vocês possam ajudar meu canal aí, e eu continuar passando as informações para vocês aí, a respeito de concertos, um abraço e até o próximo vídeo.